O vento airoso, mistério divino Encontrei a Maria à beira do rio E levando os coelhos do bendito Filho O vento airoso, mistério divino Maria lavava, São José estendia E o menino chorava com o frio que fazia O vento airoso, mistério divino Calai meu menino, calai meu amor É que as vossas verdades me matam com dor O vento airoso, mistério divino O vento airoso, mistério divino O vento airoso, mistério divino Encontrei a Maria à beira do rio O vento airoso E levando os coelhos do bendito Filho O vento airoso, mistério divino O vento airoso, mistério divino Maria lavava, São José estendia O vento airoso E o menino chorava com o frio que fazia O vento airoso, mistério divino O vento airoso, mistério divino O vento airoso, mistério divino Calai meu menino, calai meu amor O vento airoso, é que as vossas verdades me matam com dor O vento airoso, mistério divino 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 Legenda Adriana Zanotto